E aí galera, eu sou o Thiago, não sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui E aí galera, eu parei de gravar vídeo porque eu estou vendo que minha vida no YouTube não vai dar certo Porque eu preciso da ajuda de vocês, quero seguir minha carreira com vocês E é porque eu acordei agora, acordei agora E vamos aí galera, por favor, deixa o like, se inscreve Vamos fazer de tudo, e com certeza se chegar no meu like, no meu inscrito, eu juro que vai notar de vocês Eu vou pra BGS, vocês podem me ver lá, beleza? E aí eu quero mais uma coisa de vocês, deixa o desafio aí pra mim, pra eu fazer E com certeza eu vou estar fazendo muita coisa aí E galera, eu peço mais alguma coisa, só uma coisa a vocês Vou fazer no Instagram, vou deixar aí na descrição do vídeo E com certeza, eu tô... com certeza Quem é daqui de Caruaru Esse vídeo vai sair É... agora Já é 2 e... 2 e 11, dia 2 de novembro 2016 Esse vídeo vai sair 2 e 13, beleza? E o próximo vídeo vai ser 3 e... 3 ou 3 ou 8 horas da noite, beleza? E... Fico aqui com vocês E falou Tchau, tchau 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 Obrigado.